salve rapaziada salve rapaziada tô aqui com naruti abraçado tá carente rapaziada vamos lá a gente tá vindo aqui num formato diferente trocar ideia com vocês infelizmente na cabeça não é um assunto muito legal não é chato só que como é algo que vem acontecendo muito com muita frequência muitas vezes isso já vem acontecendo e por muito tempo eu sempre falei mano vamos falar disso cabeça não pô desnecessário vamos tentar levar o bagulho na leveza e enfim o assunto rapaziada a gente vai desenvolvendo maior de cara aí deixa aquele lá e câmbio a gente avaliada deixa que o naruto feliz aqui ó se inscreve aí o nosso canal ativa as notificações compartilha esse vídeo que eu acho que vai ajudar muito a nossa comunidade de certa forma tá então nosso grupo do whatsapp também afinal é o grupo que tá causando esse alvoroço nas nossas vidas né cabeça beleza rapaziada e é isso aí vou me abstain de falar agora e é isso aí rapaziadinha então bora para o nosso vídeo já emendando aqui rapaziada vamos lá vem acontecendo algumas vezes no nosso grupo disse algumas pessoas entrarem em desentendimento o que é comum né cabeça normal de qualquer comunidade exatamente toda comunidade a gente tem ali pessoas com opinião mais forte pessoas que preferem ali se abster da opinião que é o caso do da cabeça também só que cara a gente entende que a gente tem um papel dentro da comunidade né a gente tem um canal a gente faz vendas né com isso e claro graças a essa comunidade a gente vem fazendo muita amizade né isso aí ó eu já tretei em comunidades sobre narutinho é eu também sobre pokémon go eu já tretei já já tretei eu não posso me abster sobre esse bagulho porque eu já tretei bastante já tretei no do narutinho do one piece rapaziada e é normal sempre uma comunidade sempre vai ter pessoas que pensam de determinada forma e sempre vai ter pessoas que discordam dessas pessoas só que uma coisa não pode faltar respeitar a opinião do outro né do amigo querendo ou não ó é tipo assim ó todo mundo vai se encontrar uma hora ou outra em qualquer tipo de evento e mano pra mim minha opinião vou deixar bem claro aqui que é minha opinião eu evito discutir com qualquer pessoa sobre qualquer coisa de tipo porque mano pra mim não vale a pena pena se eu não tô com um assim eu não gostei do preço daquele cara só não compro mano não tem problema agora tipo tem tem umas que eu vou lá e compro que eu tô tão afim na miniatura que eu vou lá e compro você tem que colocar na balança às vezes está caro mas você quer a miniatura e você paga o preço que estão pedindo às vezes você bota na balança e não compensa só que isso é a sua opinião com certeza vai ter quem concorda e quem discorde tá e normal e querendo ou não respeitar a opinião dos outros é legal tá ligado porque querendo ou não imagina se todo mundo pensasse igual e fui a terror falou que é uma chatice da forma falou tudo cabeça aqui é assim a gente aprende que nem eu e o cabeça não concorda 100% com tudo que um fala o que o outro faz eu já fiquei pistola com ele umas 10 vezes enfim rapaziada eu vou contar no próximo vídeo às vezes que eu fiquei pistola com ele não pode falar a gente finalzinho a gente fala aqui então é normal rapaziada comunidade a gente sempre vai ter ali divergências de opinião só que a gente costuma aprender com quem pensa diferente da gente a gente nunca vai aprender com quem pensa igual a gente porque essa pessoa já está ali pensando igual você e ela não vai agregar pensamentos diferente o situações diferentes não porque ela pensa muito igual você agora uma pessoa que pensa diferente ela tem a agregar porque você tem que entender o lado dela você tem que ter empatia e aí você acaba aprendendo de certa forma beleza rapaziada a gente colocou alguns tópicos aqui e aí o próximo tópico rapaziada é a diferença entre preço e valor tá toda a miniatura tem preço mas nem toda a miniatura tem um valor tá qual é a diferença eu vou falar um pouco sobre isso e aí depois eu passo a palavra cabeça para que ele também possa dar opinião dele tá rapaziada preço quando você vai numa loja a miniatura tem um preço 20 reais concorda comigo exemplo que a miniatura ela tem um valor na minha coleção e outro valor na coleção cabeça por exemplo se eu compro uma wagon vou citar o caso da nômade que saiu no lote que em 2023 demorou para eu achar ela e aí quando eu achei ela trouxe ela para minha coleção e ela tem um valor na minha coleção diferente de um valor que ela teria na coleção cabeça porque porque o meu foco é o wagon e eu tenho várias outras nomes então ela tem um valor para mim e ela tem um valor na minha coleção diferentemente ela teria outro valor para o cabeça e outro valor na coleção cabeça porém ela tem preço tá então vocês a gente como comunidade a gente tem que começar a entender a diferença entre preço e valor tanto é que essa miniatura esse nômade eu ganhei de um inscrito e o cara pagou o frete ele arcou com todas as despesas e aí me mandou mais miniaturas fora esse nômade ou seja obrigado aí sabe ai vazou enfim rapaziada ele viu que a miniatura teria mais valor na minha coleção ao contrário do que na coleção dele então essa é a maior diferença entre preço e valor que que você acha cabeça eu acho que tem um sentimento também tá ligado eu tenho ali a minha coleção de cocô que eu tô quase terminando falta três ela ela provavelmente tem um preço tabelado vou colocar sei lá quanto que você acha que vale são é a que eu tenho ali mais 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 coleção deve cabelando ali uns 8 mil reais rapaziada tipo é um dinheiro é um dinheiro bom eu não planejo vender é um preço é um preço alto é um preço alto mas o valor que ela tem agora o valor que ela tem para mim como sentimento que eu tenho de ter terminado ela para suprir esse valor mano só se o cara me oferecesse no mínimo o dobro para eu falar ah tá bom vou pensar tá ligado porque querer ou não tem um sentimento tem um empenho né você precisa se empenhar que a questão do foco que a gente sempre bate nessa tecla não é obrigatório ter foco rapaziada sim mas o mas o foco ele te ajuda a ter ali uma determinação e buscar miniatura eu falo por mim que antes eu não tinha tanto foco mas só que depois que eu tenho foco eu gosto de olhar para o expositor porque eu olho ali cada coisinha no seu lugar tipo eu sei onde tá as cocôndras eu sei onde tá os carrinhos pretos carrinhos pretos eu criei eu já devo ter falado aqui várias vezes para matar a vontade daquelas outras miniaturas que eu sempre quis ter mas eu não quero comprar todas eu quero ter uma ferrari preta ali eu tenho vários modelos diferentes ali e mata a minha vontade e assim rapaziada aproveitando também é falando sobre superterrante eu acho que dentro da comunidade maior o assunto mais polêmico é que precificação superterrante então vamos lá novamente falando sobre preço e valor a rapaziada vamos lá eu já achei dois superterrantes em gondola qual é o preço do superterrante 20 reais é o preço que eu paguei o preço dele é 20 reais agora qual o valor dele o valor ele envolve o sentimento quando você achou a miniatura é claro também que a disponibilidade dela em mercado só que isso é muito pessoal tem gente que acha um super e ele fala mano o cabeça mesmo já cansou de falar que quando ele achar o primeiro superterrante dele ele não vai vender porque a miniatura para ele tem mais mais valor do que preço sim eu quero a única que eu quero ficar com a primeira que eu achar em gondola as outras que eu achar só se for muito específico tipo um superterrante da cocombra aí eu vou ter que ficar porque faz parte da minha coleção agora tem valor a mais né eu quero colecionar é só uma a primeira que eu achar seja qual for entendeu rapaziada então por isso que é complicado a gente falar se alguém tá cobrando barato ou caro numa miniatura seja ela superterrante ou não então a gente precisa fazer um exercício de empatia por quê que o cara tá cobrando 600 reais numa miniatura você não sabe qual foi a emoção dele encontrar essa miniatura que meus gastos também né que nem eu tava conversando com cabeça conheço casos de pessoas eu vocês devem conhecer pessoas que vai durante o mês inteiro em três lojas o cara tem três lojas na cidade dele ele vai todos os dias durante um mês inteiro até ele se encontrar com superterrante então cara o valor que essa miniatura vai ter para ele é muito maior do que uma pessoa que foi aleatoriamente no mercado e achou um superterrante que foi o que aconteceu comigo duas vezes rapaziada porque querendo ou não coloca aí passagem de ida e voltas mesmo se você tem o tempo o tempo é indiscutivelmente você não sabe precificar o tempo de cada pessoa é o maior recurso que a gente tem é o tempo que a gente o tempo é o único recurso que a gente tem que não volta exatamente rapaziada então ele tá botando o preço dele ali tudo mas só que aí é aquele negócio né você quer comprar ou não é é livre escolha não é obrigado a comprar do cara que quer a vender a 600 mas você pode comprar do cara que tá vendendo a 400 é escolha sua você pode falar pô eu vou esperar um dia eu acho que eu acho essa miniatura mais barata igual eu estou nesse dilema eu quero o super aquela data mas eu não estou afim de de pagar porque eu já já botei um preço ali máximo que eu pegaria no superterrante que é o meu teto eu acho que vale é minha opinião agora o vendedor não é obrigado a e cara o legal que eu tô falando da empatia por exemplo eu nunca vi o cabeça claro também acho que seria difícil ver mas por exemplo eu nunca vi o cabeça ele a mano eu quero pagar 200 reais e aí ele chega em alguém que tá vendendo a miniatura por 400 reais e fala assim ó mano do 200 eu não consigo tá entendendo isso é empatia porque às vezes o cara tá cobrando 400 600 conto porque ele precisa daqueles 600 reais entendeu e querendo ou não às vezes o cara coloca esse preço aí porque já teve outras pessoas que compraram sim normalmente meio que um preço fica fixo por causa disso igual eu já falei no vídeo do dia que eu comprei a a até um do mar que no evento lá eu achei essa de 420 do do amigo do bertolo que eu não lembro o nome e desculpe que eu comprei dele parcelou pra mim foi pagando pra ele de 15 em 15 dias se eu não me engano não do dia 20 no dia 5 quando caiu o vale o pagamento mas cheguei a achar ela por mil e 200 se eu não me engano se eu não estiver falando besteira mas no próprio evento que ele tava vendendo essa por 420 então tipo olha a diferença de preço tipo achei três ou foi quatro a mais barata e a mais cara aí rapaziada por isso que você a gente tem que entender como comunidade a diferença entre preço e valor o valor da miniatura definir o preço mas nem sempre o preço definir o valor e por último rapaziada desculpa minhas analogias acho que às vezes fica complicado de entender cara mas na minha cabeça tudo faz muito sentido e eu acho legal a gente compartilhar porque de repente vocês também podem entender com essas analogias tá que conversa no nos comentários deixei sem sem xingar ninguém tá ligado porque tipo opinião é só uma troca de 10 sim sim a gente tem esse papel na cabeça a gente tem um canal a gente faz vendas então a gente tem algumas experiências para compartilhar com vocês e é legal essas experiências e agora agora a gente rapaziada vamos lá eu exatamente vou falar agora eu e o cabeça somos amigos e os amigos não não compartilham de 100% das opiniões correta eu vou até abrir um tempo cabeça falar às vezes que ele ficou puto comigo por conta de alguma opinião vai lá fica à vontade só cite um caso um caso um só dois mil anos depois sobre me desculpe pessoal eu sou eu peço para vocês comentarem aí mas eu sou horrível de lembrar para responder às vezes eu respondo uma semana duas semanas que sei lá o que dá na minha cabeça eu não esqueço acho que eu não vou falar isso não fala 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 não não fica à vontade não a gente tem que se abrir com nossos inscritos cara não qualquer outro mesmo que eu tava lembrando então tá rapaziada enquanto ele vai pensando eu vou falando aqui algumas situações tá alguma você falou uma só não algumas situações não é nada que comprometedor fiquem tranquilos tá rapaziada quando a gente decidiu montar um canal a gente levantou alguns assuntos o que que a gente faria no canal tal e a gente logo de cara concordou em algumas coisas tal só que outras coisas a gente não concordou por exemplo surgiu uma oportunidade no passado do cabeça comprar um lote de miniaturas e a partir desse lote ele fazer um business tá fazendo dinheiro mais tal até mesmo para comprar algumas miniaturas a mais para coleção dele legal eu concordei não não rapaziada não concordei só que essa é a opinião dele e a vontade dele eu como primeiro como amigo eu tenho que incentivar segundo como a gente faz parte da mesma comunidade a gente tem que se respeitar ou você vai fazer isso eu vou te ajudar ajudei fazer rifa ajudei fazer leilão fiz de tudo rapaziada e aí é essas divergências de opinião acabam voltando tá e a gente tá aqui a amizade está intacta mas não é isso que vai modificar uma amizade eu acho o canal continua fluindo as vendas continuam acontecendo ou seja por algo que ele queria hoje eu tô até hoje fazendo eu também tô até hoje fazendo mas quem queria era ele e agora eu também faço entendeu a minha opinião inicialmente é que eu não queria vender miniaturas mas por conta do cabeça eu fui cedendo 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 até começar a gostar e aí apareceu marcão apareceu vários outros amigos que nos ajudaram nessa caminhada entendeu então eu fui aprendendo com a diferença de opinião cabeça então esse essa é uma lição que vocês podem tirar se você conhece alguém que pensa diferente de você tem que entender o lado dele daqui 12 ou três meses você vai aprender com essa pessoa que pensa diferente de você isso é nítido isso é garantido você vai aprender com pessoas que pensam diferente de você certeza vou colocar aí a que eu não queria e perto de sair eu não queria um grupo eu achava que era muito cedo para ter um grupo a gente não tinha tempo direito para supervisionar e tipo querer um grupo com regras bruno não queria regras nenhuma e hoje ele quer regras ganhei opinião rapaziada porque a gente passou na minha opinião o grupo ele serve para unir a comunidade então quanto mais liberdade a gente der para as pessoas mais a comunidade vai se desenvolver eu conheço muitos grupos eu participo de muitos grupos que é cheio de regra e essa é a opinião do administrador respeito mas não faço no meu grupo isso porém devido aos ocorridos né algumas regras simples tá ligado não é nada demais mas são regras saudáveis né regras saudáveis normais de qualquer comunidade não é aquele bagulho a você fez isso você vai ser expulso eu odeio esse tipo de coisa não gosto de ser radical ao extremo e nada tá ligado eu sempre gosto de depender para os dois lados é sempre bom você ouvir duas opiniões diferentes três então esse negócio de tipo a você não você não pode lógico tem certos assuntos que são sensíveis tá ligado então é bom sempre evitar teve uma ou duas vezes eu acho que que chegaram a falar sobre política e política um assunto muito sensível tipo ninguém vai pensar igual a ninguém e é sempre bom evitar para manter o o a cordialidade a cordialidade tá ligado para de se atacar por causa de de coisas assim cada um levar sua opinião para dentro de si mesmo conversar com alguém que você já conheça e tentar aprender com as opiniões diferentes das suas entendeu em vez de julgar em vez de apontar o dedo tenta entender tenta ser empático tenta entender porque que a pessoa faz aquilo e o melhor de tudo respeita eu não queria pensar que você ia falar isso cara beleza rapaziada é isso mano é aí é só um negocinho assim para gente trocar mais uma ideia a gente vai com bom acho que a gente tava devendo esse tipo de conteúdo assim sentar falar um pouco mais sério porque o pessoal o pessoal veio cabeça com uma dupla de dois idiota entendeu a mano falar para a real eu não curto falar assim é sério né é mas é necessário rapaziada pessoalmente quando quando a gente entende a nossa importância dentro da comunidade a gente tem uma importância dentro da comunidade sei lá às vezes é eu não me sinto com importância nenhuma placa isso é isso é saudável eu só me sinto mais um tanto que até às vezes eu fico surpreso quando eu tô conversando com alguém em algum evento aí o cara do nada vai lá e falar assim você tem um canal mó da hora daí eu tipo me desligo às vezes que eu tenho um canal no YouTube tá ligado e assim rapaziada queremos desculpar por um assunto um pouco delicado um pouco chato mas extremamente necessário tá e assim rapaziada se inscreva no nosso canal por favor se inscreve rapaziada deixa aquele like ativa as notificações para receber todos os vídeos sejam vídeos alegres sejam vídeos mais sérios assim você vai receber todos eles em primeira mão é isso então nosso grupo do WhatsApp também ajuda o narutinho a cada curtida a roupa da mais de 50 centavos apesar dos pesares rapaziada o grupo ele é uma ferramenta para unir a gente do canal com as pessoas que são inscritos no nosso canal e a gente graças a Deus fez muita amizade né cabeça graças ao nosso negócio bastante às vezes eu esqueço de responder as pessoas me desculpa desculpa é porque desde que eu comecei a trabalhar a noite novo às vezes minha cabeça eu esqueço até do dia que eu tô e eu sempre respondo os comentários sempre sempre mais rápido possível que eu posso tá só que assim eu tenho que entender o lado do cabeça cabeça trabalho de madrugada quando ele acorda ele já acorda cansado aí ele vai jogar um game para distrair a cabeça então não dá para ficar cobrando eu tenho que aprender com as diferenças com as nossas diferenças se eu quero que ele responda e ele não responde o que que eu faço eu vou lá e respondo eu que tô incomodado pela não resposta dele entendeu não é sério rapaziada eu tô brincando você não vê minha cara sorrindo como você se eu fico insatisfeito com o tempo de resposta dele então eu vou lá e respondo enfim é isso aí rapaziada vamos se respeitar vamos aproveitar a vida vamos levar a vida na leveza a melhor coisa que a gente pode tirar da comunidade é a amizade tá amizade é a coisa mais rica nesse mundo exemplo aqui é o cabeça que eu conheci o cabeça jogando o pokémon go e hoje a vida levou a gente para outro um dia a gente pode fazer um vídeo também de pokémon go deixei nos comentários vocês querem o jogo dizem que é só isso aqui né e é e andar mas só que o pessoal fala que não é o pessoal do pvp aí rapaziada a gente agradece a atenção de todos vocês novamente é complicado para esse tipo de assunto mas é necessário tá a gente chama vocês de coração de coração mesmo a gente gosta muito de vocês apesar de todas essas três que as vezes dá vontade de dar umas porrada em vocês mas a gente chama vocês que a gente chama a nossa comunidade gente fechou rapaziada até o próximo vídeo